O INOVAR É UM PARTO FORA DO EIXO E agora eu vou conversar com uma empreendedora que vai representar Brasília, mas ela está em Florianópolis. Vou conversar com a Ana Aske, que é da 4H, uma cleantech de gestão de resíduos. Ela é arquiteta e urbanista formada pela Universidade de Brasília, empreende já há 25 anos nas áreas de inovação e novos negócios, né Ana? Exatamente, Patrícia. Obrigada aqui por esse convite lindo de contribuir para mostrar o que as mulheres estão fazendo no mundo. Exatamente, a gente está indo para cada cantinho do Brasil para entender quais são os desafios. E eu queria começar falando da 4H. Eu sei que 4H são quatro hábitos para mudar o mundo. E eu queria saber quais hábitos são esses para a gente mudar o mundo juntos. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que normalmente eu ponho no meio da palestra, deixo as pessoas bem curiosas. E a primeira origem disso, ela veio de uma teoria, uma pesquisa de Harvard, da cadeira de psicologia, que mapeou que o cérebro humano leva 3 meses para transformar um hábito novo em uma sinapse automática. E eu queria mudar o mundo em um ano. Então eu peguei 12 meses, dividi por 3, e foram 4. Eu falei, bom, então agora eu vou mapear quais são esses 4 hábitos. Nós trabalhamos na área de resíduos, e na verdade resíduos a gente fala que é um erro de design, ou um erro de descarte. Então que tudo pode ser reaproveitado, né? Tudo se transforma. Então a gente usa a Lavoisier no nosso processo. E o primeiro hábito é justamente separar na hora de descartar. Então o primeiro hábito é separar. O segundo hábito é reduzir. Reduzir é quando você, depois de você descartar os seus resíduos, de passar 3 meses, você começa a ter consciência de que você gera resíduos, porque a gente acha que ninguém gera, né? Então começa por aí o que gera, e aí começa a olhar e falar assim, mas por que eu estou gerando isso? Eu não preciso. Então esse é o segundo hábito. O terceiro hábito é recuperar. É quando você passa a recuperar uma parte da natureza que foi degradada, né? Você recupera, a gente recupera mitigação de, recupera a reversão das mudanças climáticas, a gente recupera a renda, porque os recicláveis são vendidos, a gente recupera ecossistema, né? E meio ambiente, então o recuperar é muito forte. E o quarto hábito é multiplicar. Então a gente fala que é você ensinar uma pessoa, durante 3 meses, uma pessoa por dia a praticar os 4 hábitos. Então ele tem um efeito sintrópico para a gente poder fazer essa transformação, porque senão a gente não vai conseguir mudar o mundo. Ninguém muda o mundo sozinho. Você percebe diferença entre empreender em Florianópolis e em Brasília em relação ao apoio do ecossistema? Porque a gente sabe que em Florianópolis é um ecossistema de inovação muito acelerado, muito legal, né? Ele gira de um jeito muito bacana para as startups. Brasília está tentando se estruturar nesse sentido, tirar aquela ideia de funcionalismo público só e criando esse ambiente de inovação, mas a gente sabe que ainda está em outro estágio. Me fala da sua experiência, o que você sente em relação à diferença desses dois lugares? Então, Brasília é pequeno, mas tem uma qualidade muito profunda. Então nós fomos acelerados pelo Cotidiano, foi a primeira aceleradora, que é a nossa sócia também, que é de uma qualidade impressionante, mas realmente falta muita coisa. Não é só a área de as instituições, né? Que também temos o Sebrae lá, que tem um lab super bacana, etc., mas muito as empresas também são um problema, né? Porque as empresas é que fazem com que o ecossistema de inovação cresça e aconteça. O suporte de todas essas empresas. E em Brasília, a gente tem muito funcionalismo público, né? Tem muito governo. E os pontos de decisão, né? Os tomadores de decisão não estão em Brasília, exceto dos bancos públicos. É, se é uma fintech, se é uma govtech, você tem mais oportunidade lá. Embora, no seu caso, uma cleantech tem muito a ver com cidades inteligentes, com gestão de cidades, acho que poderia fazer sentido. Mesmo assim, você ainda sentiu que podia mais, estando num ecossistema que te apoiasse melhor? É, porque Floripa, na verdade, é a cidade que mais composta no Brasil. Ah! A forma com que a empresa de coleta pública encara os resíduos, o próprio governador e prefeito, né? Faz com que isso seja muito benéfico. E a consciência dos moradores daqui, né? Da população daqui também já está mais avançada. Então, eles valoram mais o nosso trabalho. Embora, na verdade, a gente só trabalhe no mercado corporativo, neste momento. Tá. Mas é mais fácil da gente lidar, e assim, as coisas estão acontecendo aqui com uma agilidade muito grande, justamente porque as portas estão todas sempre abertas porque as pessoas querem, né? Elas desejam. E a empresa de serviço público agora, ela começa a multar os estabelecimentos que não compostarem, por exemplo. Então, isso ajuda muito a gente a penetrar no mercado. Então, explica melhor o que vocês fazem. A 4H é uma startup porque eu sei que vocês lidam com a questão de resíduos e transformam resíduo em crédito de carbono, usam blockchain. conta pra gente como é que também a tecnologia entra nessa história toda. Isso. A gente deu uma pivotada agora no final do ano, então nós estamos nos transformando em um ecossistema. Porque nós temos um cliente que está... A maioria dos nossos clientes tem a característica de ter várias unidades pulverizadas no país. Mais de 100 unidades pulverizadas no país. Então, a gente aproveita essa oportunidade pra criar um hub em volta dele e começar a girar toda a parte de todas as soluções de resíduos em volta desse hub e gerar valor dentro dessa própria região. Então, os recicláveis pra se tornarem produtos de maior valor agregado e gerar renda pra população que gera valor. Então, a gente entende que a descentralização não é só a próxima disrupção que vai acontecer, tirar a polarização e passar a ser uma distribuição descentralizada e distribuição de valor também, mas a gente também entende que a nova economia também é nesse sentido, mais colaborativa e mais integrada em rede. Então, na verdade, nós estamos sendo o ecossistema que está criando essa rede, que está interligando todas as soluções que já existem, já estão prontas, dentro da nossa demanda também que a gente tem com os nossos clientes. E assim, gerando mais serviço e começando a validar o que funciona num lugar, ideias boas e levar para outros. Então, começar a criar micro-enterprises em todos esses hubs. Imagino que o mais difícil seja o primeiro cliente, que você tem que criar toda a cadeia, mas na sequência isso vai se multiplicando. É, na verdade, o primeiro cliente ele não está entendendo o que você está falando, né? Ah, e que foi o que aconteceu. Então, eu passei três meses estudando a estratégia do que eu ia fazer e comecei a implantar e em 28 dias a gente desviou 93% dos resíduos do Ateu Sanitário. Que legal, que bacana. Aonde isso? Em todos esses nossos... Em Brasília. Em Brasília. Ah, numa empresa de transporte público. Uma empresa de ônibus. É, que transporta 300 mil pessoas por dia, tem 850 carros, 3 mil funcionários. Então, a gente pegou uma das linhas, né? Um dos setores que ela atua. E aí foi assim, a gente começou a monitorar, fazer, vamos fazer, vamos monitorando quando a gente viu um desvio de Ateu de 93%. Hoje, a gente está com a grande maioria dos nossos CDDC implantados com mais de 90% de desvio de Ateu. Tem dois com 96% de desvio de Ateu. Ana, quando eu te ouço falar, eu ouço uma empreendedora, fundadora de uma startup, falando de tecnologia, de formas de execução, mas eu acho que o propósito é a primeira coisa, né? Você, nitidamente, aí está querendo promover transformações. É, então... É interessante porque... Eu tive um mentor no começo, quando eu bolei esse nome, né? Então, eu estava pensando exatamente isso, né? O que eu tinha que fazer e para que era. Então, eram quatro hábitos para mudar o mundo. Então, hoje, de vez em quando a gente conversa, eu falo assim, gente, não é que eu vou mudar mesmo? Gente, que delícia! E a impressão que eu tenho é que as pessoas, quando elas olham, falam assim, gente, deixa ela fazer porque ela vai mudar. Não tem jeito. Ninguém segura. O princípio básico é a gente não tirar da Terra o que para a Terra a gente não pode devolver. Então, esse eu acho que é o princípio da sustentabilidade, né? Do que a gente precisa de economia circular. E o consumo é só o que precisa. Se cada um consumir só o que precisa, tem abundância, sobra. Sobra para todo mundo. E a gente precisa entender que não é só sobre resíduos. É sobre pessoas. Totalmente. Exatamente. O lixo é o reflexo dos seus hábitos, né? E da sua personalidade, da maneira como você se relaciona com o mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, me fala uma coisa. Você falou que foi acelerada ou participou de algum processo lá no Bitumami. Se relacionou com aquela comunidade de mulheres empreendedoras. Você acha que esse olhar com propósito para os negócios tem a ver com esse olhar feminino mesmo? Que experiência você tira dessa comunidade que você fez parte? Bom, primeiro que eu vi uma generosidade e foi uma discussão também muito forte em mim como modelo, né? Porque quando eu comecei a atuar como arquiteta, a gente tinha aquele modelo executivo. E, assim, eu acho que a mulher foi conquistando seus espaços. Então, no começo, ela tinha que copiar o modelo masculino. É. E o que eu encontrei na Bitumami é não. Não. A gente tem que ser mulher. O mercado precisa de mulheres. Mulheres da sua essência, né? Mulheres femininas. Mulheres que entram em uma reunião e choram de emoção, né? Mulheres que põem o coração nas coisas, que são transparentes, né? Que são sinceras, que têm ética, que cuidam. Então, assim, porque ser CEO de uma startup, ela é sistêmica, né? Então, assim, eu tenho que cuidar do meu time. Então, eu tenho... Porque a startup, ela leva muitas demandas. É muita pressão, é muita coisa. Então, a gente tem que saber lidar com essas pessoas. Então, ter esse contato, ter esse acolhimento. E, principalmente, do jeito que a gente se propõe a ser, né? Então, não adianta a gente falar que a gente quer cuidar do mundo e a gente pressionar e... Sim, exato. E não ter uma comunicação suave, um clima gostoso de trabalho. Porque isso daí é uma... É uma dissonância muito grande, né? A gente não está praticando, não está fazendo walk the talk. Então, isso é muito importante. E o que eu vi foram duas coisas muito importantes, as mulheres que vieram para mentorar a gente... Primeiro, executivas absurdamente capacitadas, muito capacitadas, muito high level. Então, isso daí eu achei sensacional de você ver mulheres muito capacitadas mesmo, né? Em lugar de liderança, com muita generosidade. Aquela competitividade feminina também precisou ser rompida, né? Porque a mulher era muito competitiva entre si, etc. E ali, não. Ali foi um ambiente realmente... Um ambiente muito seguro, né? A gente podia todo mundo expor as nossas vulnerabilidades, dar a real de como é que é o mercado mesmo, principalmente de como os homens ainda fazem, né? Ainda atuam de uma forma que não é tão facilitadora para as mulheres, e isso é verdade, né? Então, foi simplesmente sensacional. Sim, em termos de tudo. De entender qual é o jogo e de entender o que a gente tem para entregar, né? Então, qual é... O mercado precisa do feminino para se equilibrar. A gente está com muita polarização, né? Então, assim, uma concentração de renda muito alta em cima, uma escassez muito grande embaixo. A gente precisa fazer um equilíbrio dessas pontas e só o feminino vai conseguir fazer isso, né? A gente tem esse lado que busca equidade, justiça, generosidade, cuidado, e é isso que vai fazer com que esse equilíbrio comece a acontecer. Muito obrigada aí pela sua entrevista, pelo seu tempo com a gente. O tempo é precioso, é ouro também. E eu tenho certeza que mais conexões vão acontecer, das pessoas poderem entender que elas podem ser de Brasília e estar em Florianópolis, encontrar oportunidade em outros estados, e a gente está mostrando aqui quanta oportunidade tem em todo lugar do Brasil. Obrigada. Ah, Patrícia, eu que agradeço. Um papo gostoso e que ajude mais mulheres também a empreender, que é um desafio. É um parto.